O Bahia vem surpreendendo bastante nessa janela de transferência, tanto pelos nomes que já foram anunciados pelo clube, tanto pelos nomes que ainda podem chegar para reforçar o time na próxima temporada. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, eu vou te fazer alguns pedidos. Primeiro, se inscreve aqui no canal. Segundo, ativa o sininho de notificações. Eu te prometo, tu não vai te arrepender, porque aqui tem vídeo todos os dias falando sobre futebol. E não é só futebol do Rio e São Paulo, é futebol de todas as partes do Brasil. Então tu vai ficar sempre ciente aí de tudo que tá rolando no futebol. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, primeiro esse vídeo é uma continuação do último vídeo sobre o Bahia, onde eu analisei mais o elenco do Bahia, jogadores saindo, que podiam sair, tudo mais. E também os que poderiam chegar. Esse é um vídeo dos que podem chegar apenas. Mas aqueles jogadores que poderiam chegar, que estão num outro vídeo, não são falados aqui. São apenas novos rumores. Então, confere lá o outro, que fica bem completo as duas informações. Tá aqui na descrição, tá nos cards também. Depois de acabar esse vídeo, clica lá e confere outras possibilidades para o Bahia. Bom, uma coisa que é bem interessante é que o Bahia vem sinalizando no mercado que quer contratações pra subir de patamar dentro do futebol brasileiro, dentro do atual cenário. Sendo que o último ano ficou perto de uma Libertadores, começou ali muito bem, chegou a cogitar uma disputa de Libertadores, mas acabou ficando apenas com a Sala Americana e caiu bastante rendimento no final da temporada. Então, contratações pra ter um elenco melhor, mais forte, esse é o ideal do Bahia, mantendo a comissão técnica. Mas, claro que esses reforços, eles têm que estar também num nível acessível financeiramente pro Bahia. Mas, uma das coisas que o Bahia vem utilizando aí pra contar jogadores é o bom pagamento, né? O Bahia é um bom pagador, ele paga em dia seus atletas, algo que, infelizmente, dentro da Série A, o futebol brasileiro, muitas vezes, já é algo demais. O que deveria ser o mínimo, mas o Bahia consegue fazer o mínimo. Quem já chegou no Bahia é Danielzinho, do Fluminense, 23 anos. É um meia-volante, joga muito bem, foi bem no Fluminense, porém, sempre que chegava um técnico novo, ele era sacado, ele ia pro banco e via outros jogadores tendo a preferência no lugar dele, ele quis sair do Fluminense, tava no final de contrato e assinou com o Bahia, é uma boa contratação. O outro que chegou é Jadson, volante do Cruzeiro. Não foi bem no Cruzeiro na última temporada, afinal, quase ninguém foi bem. E o Jadson, ele teve um bom passado no Fluminense, na outra temporada ainda, e pode ser que chegue bem no Bahia, chega por empréstimo. E agora, quem pode chegar às principais especulações, que é a parte que vocês mais gostam normalmente do vídeo, começando por Klaus, do Internacional, zagueiro de 25 anos, que trabalhou com o Roger Machado no início da sua carreira no Juventude, tá desde 2017 no Inter, em 2017 na Série B, foi até titular por boa parte da temporada junto com o Cuesta, porém em 2018, principalmente com a chegada do Moledo, perdeu espaço, depois chegou Emerson Santos, chegaram os garotos da base que subiram, tanto o Bruno Fux, tanto o Roberto, e o Klaus perdeu espaço, quer sair do Inter, tem mais um ano de contrato. E o Bahia se interessou nesse jogador, é um jogador, sim, interessante pra compor o elenco, e até por brigar por titularidade, como eu falei, tem 25 anos, e mais um ano de contrato com o Inter, mas pode ser que o Inter facilite essa negociação, porque o jogador tá sem espaço. Outro jogador é Carlos Augusto, do Corinthians, 20 anos, lateral esquerdo, que chegaria aí ou pra brigar por titularidade, ou pra substituir o Moisés. No último vídeo eu falei que o Moisés era bom, muita gente aqui me criticou, mas olha, nos times que o Moisés tá sendo citado, todo mundo tá gostando bastante. Por exemplo, no Internacional, Fabiano Baldas, que é o digital influencer lá do Inter, falou que é a contração que ele mais quer, e olha que o Inter tá buscando aí o Nacho Fernandes. Então, pra vocês terem a noção que em outras horas do Brasil, o Moisés é bem considerado. Eu não acho o Moisés um baita jogador, mas eu acho um jogador interessante pra jogar dentro de um time da Serie A do mercado brasileiro. Mas, com a possível saída dele, Carlos Augusto é um jogador que pode chegar, mesmo se ele fique pra disputar a posição. Outro jogador que pode chegar é Bruno Pacheco, da Chape. 28 anos, interessa a Ceará, se não me engano, Atlético Mineiro também, que tá atentando esse jogador. E o Bahia também se interessou, também tá consultando, tem 28 anos. Teve alguns bons momentos na Chape no ano passado, mas a Chape caiu, vai ter que enxugar o elenco pra montar um time competitivo na Série B. Então, Bruno Pacheco pode aí pintar na Bahia no próximo ano. Quem do sudor baiano quer muito que pinta é a Mendonça, que jogou no Bahia ano passado, jogou no Corinthians, jogou muito bem em 2017, tá na França, no Amiens, na França, tá jogando lá, mas recentemente o empresário dele em entrevista, em comunicação, em contato com o Info Bahia, falou que talvez possa acontecer uma negociação aí no futuro. Ele falou que tem uma relação muito boa com os dirigentes do Bahia, com o Série principalmente, porém tem contrato lá até 2021, tem um valor de mercado não tão acessível assim, mas o empresário dele falou que pode ser que haja algum negócio aí no futuro. Agora o jogador de meio campo que pode pintar no Bahia é Alex Santana do Botafogo. O empresário dele confirmou o interesse, porém falou que não vai falar mais sobre isso, porque pode acabar atrapalhando a negociação. Outros times estão interessados nesse jogador, que é o caso do Vasco, do Atlético Mineiro, do Santos, e fala até do Grêmio, ele que é jogador do Internacional, foi trocado com o Rodrigo Lindoso, com o Botafogo, e o Botafogo falou que aceita vender ele por um valor entre 26 e 27 milhões de reais, ele tem contrato com o Botafogo até 2021, enfim, é um jogador que interessa ao Bahia, acho que nessas condições fica um pouco complicado, mas por que não, eu considero o Alex Santana um jogador bastante útil, teve bons momentos no Botafogo, e para qualquer equipe dessa que ele for, acho que ele vai jogar bem, mesmo que ele não seja titular em uma e outra. Thiago Galhardo, que fez a última temporada pelo Ceará, está em final de contrato lá, dizem que ele tinha uma opção de renovação por mais um ano, caso ficasse na Série A, mas isso não foi confirmado ainda, ele tem 30 anos, se destacou bastante no Ceará na última temporada, interessaria aí o Bahia para a próxima temporada, porém que é bastante concorrido. Muitos times querem o Thiago Galhardo na próxima temporada, incluindo o próprio Ceará, então o Bahia teria bastante concorrência para ter esse jogador. E por último, para fechar o vídeo, Carlos Eduardo, do Palmeiras, ao que tudo indica, está bem encaminhado o seu empréstimo, ou compra aí, de 30% do valor do jogador, com empréstimo, opção de compra, junto ao Palmeiras, né, o Palmeiras jogou no Goiás, no passado, veio do Pirâmides, para o Palmeiras, eu acho ele um bom jogador, mas acho que tem que provar, dentro de uma série de arte, que é o ponto brasileiro, eu acompanhei ele no Goiás, foi bem, no Pirâmides, obviamente eu não acompanhei, o vídeo era esse, muito obrigado por assistir até aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, como eu te falei, tu não vai te arrepender, tem vídeo todo dia, e não é só Rio e São Paulo não, não é só eixo, e até o próximo vídeo.